O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de três pessoas por agredir dois garis em Brasília. A agressão aconteceu porque os réus acusaram, sem provas, os trabalhadores de filmarem mulheres que faziam exercícios. A Justiça decidiu que essas agressões e a falsa acusação justificam o pagamento de indenização por dano moral. Repórter Carolina Chaves. As imagens de câmeras de segurança mostram que os garis estavam trabalhando na limpeza quando um dos réus os acusou de estarem filmando as esposas dele e de seus amigos. Os garis foram forçados a entregar o celular e acabaram agredidos pelos outros réus, mesmo depois de explicar que usavam um aparelho GPS da empresa nos celulares. Os garis afirmaram que se sentiram humilhados e pediram indenização. A 15ª Vara Civil de Brasília condenou os réus a pagarem R$ 10 mil de indenização por danos morais a cada um dos garis, por considerar que as agressões foram injustificáveis. Os réus recorreram alegando que agiram para proteger as mulheres. Eles negaram as agressões e afirmaram que a indenização era injusta. Ao fim do caso, a turma concluiu que os garis apenas faziam seu trabalho e que o comportamento dos réus não foi razoável. A turma manteve a decisão de indenização, ressaltando que os garis foram agredidos em público durante o trabalho. A decisão foi unânime. A turma manteve a decisão de indenização.